A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz E no programa desta quarta-feira dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e três a gente conversa com ortopedista e especialista em coluna o doutor Plínio Linhares que fala sobre o mês da conscientização da escoliose O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa Tem entrevista com o deputado estadual Cláudio Pinho que fala sobre um projeto de indicação que autoriza o poder executivo a criar o programa Farmácia Solidária A gente conversa também com o deputado estadual presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alesse e o presidente do escritório Freitito, Renato Roseno Ele vem com o advogado e coordenador do escritório de direitos humanos e assessoria jurídica popular Freitito Alencar que é o doutor Miguel Rodrigues E eles falam sobre os vinte e três anos de existência do escritório A gente também tem claro a participação do repórter Cláudio Teran que antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia que está disponível para os celulares Android Já para quem tem iPhone é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net E para participar do nosso programa com algum comentário ou sugestão é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp O nosso número é 859-8201-4848 E eu agradeço a você desde já pela companhia Junho Verde É o junho, o mês de junho com essa denominação que representa um mês de conscientização mundial da escoliose Mas quem conta os detalhes para a gente sobre esse assunto quem fala melhor sobre isso é o especialista, é o ortopedista em coluna aliás, ortopedista e especialista em coluna o doutor Plínio Linhares a quem eu agradeço pela participação Doutor Plínio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bom dia Bom dia, Kézia Bom dia para toda a audiência qualificada da Rádio Assembleia A gente agradece muito a sua participação, doutor Plínio e eu já queria começar falando sobre a escoliose O que é exatamente que significa? Como é que as pessoas podem identificar? Eu queria que o senhor desse na sua primeira fala falasse um pouco sobre esse assunto Perfeito, Kézia Excelente pergunta Vamos lá A escoliose é definida como uma deformidade na coluna vertebral É uma deformidade que consequentemente vai gerar algumas alterações clínicas na pessoa que tem esse diagnóstico E essa pergunta que você fez é interessante Como a gente suspeita, como é que a gente sabe que tem escoliose Porque na grande maioria dos casos a escoliose não dói Então a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto raramente vai sentir dor Então existe alguns sinais clínicos que podem sugerir que a pessoa tem escoliose E esses sinais qualquer pessoa pode perceber Até mesmo o pai em casa, o professor na escola Qualquer pessoa pode observar na criança e tentar perceber esses sinais que eu vou citar agora O primeiro sinal é você observar a criança que tem uma cabeça que não é centralizada com o resto do tronco O outro sinal evidente é uma assimetria dos ombros Você vê e olha para a criança, ela tem um ombrozinho mais alto de um lado em relação ao outro Um outro sinal seria a simetria da escápula Também conhecida como pá Você nota que uma pá é mais alta do que a do outro lado Outra importante alteração é uma assimetria do tronco Você vê que um lado do tronco, a silhueta, é um pouco mais do que o outro Quando você compara os dois bracinhos da criança ao lado do corpo Você vê que um lado é mais abertinho e o outro mais fechadinho A simetria também do quadril E em meninas tem uma alteração interessante Que é a simetria de mama A criança ou adolescente vem para a gente com uma mama mais alta do que a outra Ou até mesmo uma costela mais alta do que a outra Tudo isso é sinal de escoliose e deve ser pesquisado com o médico E também com fisioterapeuta, tá bom? Agora, doutor Plinho, o senhor estava falando desses sinais E na hora que o senhor falou do pescoço A cabeça, o pescoço Eu fiquei, me veio a imagem na mesma hora Hoje em dia, a gente está com esse pescoço mais para baixo assim Por conta do celular, o uso do celular, né? Todo mundo, seja adolescente, adulto A gente está com uma postura, de certa forma, prejudicada pelo uso constante do celular Claro que nem todo mundo está sentindo já a conta que a gente vai ter que pagar, né? Mas a própria postura, quando a gente olha para as pessoas Ela já está diferente em alguns casos Em que momento isso pode confundir? Ou isso pode ser também um outro sinal? Perfeito, excelente pergunta, Kézia E é boa a gente falar sobre isso até para esclarecer e desmistificar algumas coisas, tá? A escoliose, ela não é causada por uma postura errada Por ficar muito tempo olhando para baixo no celular Por ficar deitado no sofá Com mochila só de um lado, com a alça colocada só de um lado Isso não causa escoliose Isso causa alterações posturais E eventualmente pode até causar dor, espasmo muscular Mas isso não causa escoliose Isso é mito, né? A escoliose tem algumas causas E até hoje a gente não conseguiu definir uma única causa Existem alguns fatores que predispõem a pessoa a ter escoliose Entre eles, fatores hormonais Fatores genéticos Ambientais, tá? Mas, poxa, como segurar o celular, como você falou anteriormente Isso é mito e isso não causa escoliose, tá bom? Tá ótimo, a gente está conversando com o ortopedista, especialista em coluna O doutor Plínio Linhares Doutor Plínio, agora identificada a escoliose Como é que é o tratamento? Existe um exercício que seja recomendado? Como é que as pessoas podem seguir depois de que elas descobrem a escoliose? Perfeito, Késar Excelente pergunta E é por isso que a gente está conversando aqui, né? Estamos conversando aqui justamente em comemoração ao Junho Verde Que é o mês mundial de conscientização de escoliose Inclusive ontem a gente teve Foi comemorado o dia mundial de conscientização de escoliose Que foi o 27 de junho, tá? E uma vez diagnosticada Deve ser Esse diagnóstico deve ser precoce, tá? E é um diagnóstico eminentemente clínico, tá? Inicialmente uma anamnese, uma conversa com o paciente E logo depois o exame físico Para avaliar as alterações e fazer os testes específicos Para saber se a pessoa tem ou não escoliose A partir daí, a gente pode complementar essa avaliação com uma radiografia Consegue mostrar para a gente Que a criança tem, ou o adolescente tem ou não escoliose E também a gente consegue medir o tamanho dessa escoliose E além disso, a gente consegue avaliar O quanto essa criança tem para crescer Porque isso vai impactar no tratamento dela Uma vez dado esse diagnóstico Que deve ser o mais precoce possível Aí a gente vai direcionar para o tratamento mais adequado O tratamento deve ser individualizado para cada pessoa Para cada paciente, tá? E esse tratamento não deve ser feito em domicílio Sem orientação específica E sem o acompanhamento de um profissional adequado, tá? Esse acompanhamento deve ser feito em conjunto Com fisioterapeuta E profissionais como educador físico, tá bom? Doutor Plínio, o senhor falou, né? Cada caso é um caso, né? Esse atendimento, esse tratamento, ele deve ser personalizado Acompanhado por profissionais Agora, muita gente se pergunta É um tratamento clínico? É um tratamento onde se resolve dentro de consultório? Ou existe algum outro tipo de tratamento Com medicação? Até caso de cirurgia? Ou isso não é necessário? Perfeito, excelente pergunta O tratamento da escoliose, quer dizer Ele é baseado em alguns parâmetros, tá? E dentre eles, eu vou facilitar para vocês E dizer que tem dois parâmetros principais Que é, primeiro, a magnitude da curva Ou seja, o grau da curva daquela pessoa Quantos graus mede a curva dela E o segundo parâmetro É o quanto aquela pessoa tem para crescer Se ela já esticou tudo que tinha para esticar Se ela já finalizou o crescimento Se a cartilagem de crescimento dos ossos já fechou Então, isso tem que ser avaliado Então, pegando esses dois parâmetros principais A gente vai segmentar qual é o melhor tratamento para aquela pessoa Em linhas gerais, para facilitar para o nosso público Tem três tipos de tratamento inicial O primeiro tratamento Apenas o tratamento observacional Que é aquele acompanhamento regular Com consultas seriadas E radiografias para acompanhar aquela curva O segundo tratamento Já é um tratamento com colete Que a gente chama de órtese Que a criança deve usar Enquanto estiver ali na faixa de crescimento E o terceiro tratamento Que é um tratamento mais invasivo E que é indicado para curvas mais graves É o tratamento cirúrgico Mas o tratamento cirúrgico É importante falar Que é indicado Na grande minoria dos casos Em cerca de 1% Ou até menos Do que 1% dos casos Então, tratamento cirúrgico É via de exceção O tratamento clínico É o que a gente mais faz E sobretudo Aqui no Ceará também A gente sabe Que a gente estima Que no Ceará A gente tenha cerca de 300 a 350 mil pessoas Com escoliose Então, a gente não pode Negligenciar esse diagnóstico Porque é uma doença Que pode ser progressiva Pode ir piorando gradualmente E eventualmente A pessoa pode entrar Nessa faixa de tratamento cirúrgico Que geralmente é indicado Quando a curva passa de 40 45 graus Em linhas gerais Tá bom? Ótimo, doutor Plínio Agradeço muito Pela sua participação Seja sempre muito bem-vindo Junho Verde A gente fala Sobre esse mês De conscientização mundial Da escoliose Mas até a sua especialidade Ela sempre É muito requisitada Porque todo mundo ali Acaba tendo Um incômodozinho Um problema Às vezes por má postura Às vezes por questões mesmo Mais intensas De saúde Então, a gente Com certeza vai voltar A conversar Em outros momentos Doutor Plínio Muito obrigada E bom dia Perfeito Obrigado Um abraço E até logo Esse foi o doutor Plínio Linhares Que é ortopedista E especialista Em coluna Falando pra gente Sobre o junho verde Mês de conscientização mundial Da escoliose Agora 8 horas e 18 minutos E a gente vai conversar Com o repórter Silvio Augusto Que está aqui Na Assembleia Legislativa E conversa ao vivo Com a gente agora Silvio Muito bom dia Pra você Bom dia Bom dia Bom dia a todos Estamos aqui No comitê Aliás Estamos aqui Nos auditórios Das comissões técnicas Da Assembleia Legislativa Onde daqui a pouquinho A Célula de Sustentabilidade E Gestão Ambiental Vai fazer uma programação Encerrando o mês Do meio ambiente Que foi durante o mês De junho A Célula promoveu Várias atividades Esse encerramento Vai acontecer com um painel De sustentabilidade E movimento Inovação E energias alternativas Para um mundo melhor Estamos aqui Com o Yuri Passos Ele que é assessor técnico Da Célula de Sustentabilidade E Gestão Ambiental Da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará Bom dia Yuri Bom dia Silvio Bom dia a todos os ouvintes Hoje a gente está Encerrando a programação Do meio ambiente Com esse painel E a gente está trazendo Diversos especialistas Como a Anastasia Esteves Que ela representa a UFC Ela é pesquisadora Do ramo do hidrogênio verde Que recentemente A Assembleia Foi palco de Um evento Como esse Para falar da importância Da Céu Nova Céu Nova não É a energia mais Que tem se desenvolvido No Ceará Também teremos representantes Do SESI E do SENAI Que é a Isabel e Felipe E eles estão até Em um evento Fora do país Tratando essas Analogias alternativas E estão trazendo Para cá Essas novidades Também a gente Tem como convidados Duas escolas públicas Que vão trazer 120 alunos Para a gente E aí eles estão Na faixa do ensino médio Então é uma forma Da gente Mostrar esse novo mercado Essa possibilidade De trabalho Para os alunos O ambiente Ele teve O evento de abertura Que a gente falou Sobre a problemática Dos resíduos Só dos planos De melhorá-lo A feira sustentável O lançamento Do Agente Ecoa Que é um programa Para os servidores Um programa interno Que motiva A disseminação De boas práticas Dentro da Assembleia Uma oficina De compostagem doméstica Uma oficina Que a gente trouxe Do Senado Para os servidores Que a gente teve Uma participação De 16 câmaras municipais Que foi A de gestão pública Sustentável E plano de logística Sustentável Tivemos um evento Em homenagem Aos catadores Direcionado aos catadores Com agradecimento A serviços prestados A gente também Teve um workshop Sobre produtos De brinquedos sustentáveis Para as mães E as crianças Do SEAD A gente teve também Um curso Sobre gerenciamento Sustentável de resíduos Na administração pública Em alusão Ao tema do mês E hoje A gente está encerrando Além desse painel Tem o lançamento Das campanhas A gente lançou Na abertura A campanha Das tampas plásticas Que a gente está Trocando pelo copo Plástico personalizável E também Hoje a gente está Fazendo a Segunda parte Da campanha Lacrou Com novas canecas E com muitas Expectativas Yuri, explica Para os ouvintes Da Rádio FM Assembleia Quais são Essas energias Alternativas Que serão apresentadas Aqui As energias Alternativas Às vezes a gente Associa Elas renováveis Que não deixa de ser A maior parte Mas as energias Alternativas Elas são Em alternativa A modalidade A modalidade padrão Que a gente consome No caso As hidrelétricas Ou em alguns locais Que está Talvez Seca As termoelétricas As energias As energias As energias Alternativas Aqui podem ser A energia solar Que é a fotovoltaica A eólica O próprio hidrogênio Verde São formas Alternativas Para ajudar a diversificar A matriz energética Do Estado O encerramento Começa daqui a pouquinho Com esse painel Exatamente Com esse painel A gente vai ter Doação de mudas E ele é aberto Tanto para os servidores Como para fora Da Assembleia Muito obrigado Conversamos com Yuri Passos Assessor técnico Da Sela de Sustentabilidade E Gestão Ambiental Da Assembleia Legislativa Falando sobre o encerramento Do mês do meio ambiente Que acontece com o painel Sustentabilidade em movimento Inovação E energias alternativas Para um mundo melhor Enquanto acontece aqui No complexo de comissões técnicas Deputada Aquiles Pérez Mota Da Assembleia Legislativa A Rádio FM da Assembleia É com você No centro das discussões Obrigada pela sua participação Silvio Augusto Agora 8 horas e 22 minutos O professor Se você ficar doendo em remédio Só com receita Que só pode ser passada Pelo doutor Só pode ser passada Pelo doutor O doutor passa mais de 20 anos Só estudando Aprendendo a ver Qual é a cura da sua doença O remédio certo Pra resolver Se você tomar remédio Com sua conta Você pode tá pensando Que vai sair Mas não diga o meu amigo O que pode acontecer Tá fazendo a coisa errada Você pode até morrer Tá fazendo a coisa errada Você pode até morrer O doutor passa mais de 20 anos Só estudando Aprendendo a ver Qual é a cura da sua doença O remédio certo Pra resolver Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 A comunicação social Da Assembleia Legislativa Do Ceará É um complexo que envolve Televisão, rádio, jornal, revista Agência de notícias E o núcleo de mídias sociais O núcleo de mídias sociais É o setor especializado Na comunicação instantânea No acesso rápido Na troca de informações Nas perguntas diretas E nas respostas imediatas Através do fanpage Do twitter E do instagram A Assembleia Aproxima-se do cidadão Dando-lhe acesso Imediato ao que acontece No plenário E nas comissões Pesquisas de opinião Entrevista com especialistas E membros do poder público Visando debates Sobre temas relevantes Para toda a sociedade Cearense Para isso Planeja Cria conteúdos Atualiza Monitora E avalia Periodicamente o desempenho Compartilhar iniciativas Esta é a meta Da Assembleia Legislativa Do Estado do Ceará Rádio FM Assembleia Noventa e seis vírgula sete Com você No centro das discussões Entrevista Avança na Assembleia Legislativa Um projeto de indicação Que autoriza o Poder Executivo A criar o Programa Farmácia Solidária Mas quem fala sobre esse assunto Explica todos os detalhes pra gente É o autor desse projeto Que é o deputado estadual Cláudio Pinho Que está com a gente Aqui nos estúdios Deputado Seja muito bem-vindo Bom dia Bom dia É um prazer Participar com vocês aqui Mais uma vez Desse programa Informativo Que é uma Esse programa Se tornou uma história Desde o tempo Do Nassé Lima Verde Eu sempre escutava E hoje aqui estou Para contribuir Agora como deputado E você me entrevistando E às vezes quero contribuir Com a Tanto com o povo do Ceará Quanto com a programação da rádio Deputado Esse projeto Que o senhor Colocou aqui na Assembleia Legislativa Ele chama bastante atenção Porque Todo mundo que utiliza O serviço público Em algum momento Vai precisar também Utilizar A farmácia E nem sempre As farmácias Tem todos os medicamentos Que são solicitados Às vezes acaba tendo Uma divergência Outro Enfim E o senhor acaba trazendo Uma questão Que une De uma certa forma A iniciativa privada Também Une a sociedade Em geral Que é essa farmácia Solidária O programa Farmácia Solidária Mas eu queria que o senhor Explicasse melhor Quais são os objetivos Do projeto Olha Conversando certo dia Com Um empresário de logística Que faz logística De medicamentos Ele me disse Que no custo do remédio Algo em torno De 25% Está em perca Inclusive Porque o remédio Vai e volta Com o vencimento Tem o vencimento Não vende O problema Na distribuição A verdade é que 25% Pode se perder E nós sabemos Que também Dentro da rede pública Eu fui prefeito Medicamentos Chegam a vencer Antes de Ser distribuído Vimos inclusive Reportagem Certo dia Quando No final Do governo Passado Do governo Bolsonaro E aliás Já esse ano No governo No Lula Diversos medicamentos Inclusive Para tratamento Oncológico Iriam ser Jogados fora Por conta Do vencimento O que é que nós Procuramos fazer Primeiro O próprio Cidadão E a cidadã Às vezes Que tem condições Não é o que é distribuído Compra Duas 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 Três Quatro Caixas Do remédio E não vai mais Utilizar E aí Fica esse remédio Às vezes Dentro de casa Ela Pessoa sem saber Para quem doar Então se nós Fizermos uma rede Organizada Sabendo quem Precisa do medicamento E quem Tem o medicamento E isso vai facilitar Chegar As pessoas Podem doar Eu vou dar Exemplo Que eu Passei dentro De casa Tinha um medicamento Que a minha esposa Usava E Depois Não teve Mais necessidade Ela ficava nos grupos De 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 O WhatsApp Para Distribuir para alguém Que precisava Então se A população Soubesse De uma central Que recebesse Esse medicamento Aí nós Teríamos Condições De fazer a doação Para aquelas Pessoas Que estão Necessitando Remédio Às vezes Não tem Condições De adquirir E assim Ela seria Beneficiada E aí nós Estaríamos Criando Uma roda Virtuosa Tá certo Para que A população Os empresários Pudessem Estar um Ajudando Ao outro Principalmente Nesse momento Que nós Precisamos Dos remédios E muitas Vezes Nós não temos Aí isso Também entra O setor público Que se tivesse A organização O nosso desejo É esse Exatamente Para saber O que tem Em todo o estado E assim As necessidades Lógico Vai demandar Um banco de dados Claro Mas isso é Importante Para a sociedade Cearense Para a sociedade Brasileira Pois Nós teremos Otimização Tá certo Dos custos Também E principalmente A valorização Da vida Deputado Eu tava dando Uma lidinha No seu projeto E fala também Da questão Daqueles medicamentos Que Até as vezes Os laboratórios Mesmo Distribuem Que são aquelas Amostras Grátis As famosas Amostras E muitas vezes A pessoa até recebe Uma amostra Então Um médico mesmo Recebeu de laboratório A amostra E vai ficar perto Ali do vencimento As vezes As vezes a pessoa Não tem como Liberar Toda essa Medicação Também seria Se tiver uma organização E esse banco de dados Que o senhor fala Tudo poderia ser Aproveitado Da melhor forma Nosso objetivo É fazer com que A matéria-prima Vamos dizer assim O remédio O medicamento Já está à disposição O médico ganhou Ele tem os pacientes Ali Mas muitas vezes Ele ganha mais Do que Ele distribui Verdade Então se ele tiver Um local Para que ele possa Doar esse remédio Então está aqui Vamos deixar lá No escritório da casa Que lá ela vai Tomar conta E vai distribuir Para quem Está necessitando Então esse Esse é o nosso Projeto Para que A gente possa Garantir uma melhor Saúde Para a população Cearense Nós temos E vocês que fazem A imprensa Sabem Da dificuldade De adquirir medicamentos Cada dia Mais caro E quantos medicamentos Se tivesse feito Fosse feito Lógico Que o setor Público tem Mas não sabe O que tem Dentro de casa Das pessoas De medicamentos Que estão Próximos a vencer Que poderiam Ser útil Para salvar A vida De outra pessoa Então isso É cidadania É o que nós Queremos fazer Para poder Melhorar A vida E também Otimizar Este medicamento Que está Muitas vezes Para ir para o lixo E poderia ir Para a casa De alguém Para salvar a vida A gente está Conversando com o deputado Estadual Cláudio Pinho Que está falando Sobre um projeto De autoria dele Que cria o programa Farmácia Solidária Deputado O seu projeto Está tramitando Na Assembleia Na última terça-feira Recebeu um parecer Favorável Na comissão De constituição E justiça E agora Segue para a análise Da comissão De previdência Social e saúde Comissão de trabalho Enfim Vai passar Pelas outras Comissões técnicas Até chegar Ao plenário Como é que está A expectativa Dessa tramitação Eu acho Que esse projeto Tem um grande Alcance social Não tenho dúvidas Que se os colegas Quiserem aprimorar Nós queremos É o resultado final Mas assim Da conversa Que eu tenho tido Com os colegas Parlamentares Todos Acharam Importante Só ficam Preocupados E é natural Todos nós É como Operacionalizar Aí tem que ter Uma equipe Debruçada Sobre isso Para que possa Depois de aprovado Ver com o governo Como fazer Essa operacionalização Porque o que nós queremos É até comum Dentro da casa É que a população Possa viver melhor Deputado Cláudio Pinho Muito obrigada Obrigado pela sua participação Seja sempre muito bem-vindo Para falar sobre esse E outros projetos Também são tantos projetos Que o senhor acaba Falando e participando Das sessões plenárias Se envolvendo em vários debates Então muito obrigada E muito sucesso Para o senhor Eu que agradeço o espaço Estou à disposição E parabéns A equipe da Rádio Assembleia Pelo trabalho que vem fazendo Muito obrigado Obrigada deputado Agora 8 horas e 33 minutos E o repórter Silvio Augusto Já está na linha com a gente Volta a participar Do nosso programa Silvio E o que acontece com a gente O que acontece com a gente Vai explicar um pouco do filme Vai falar um pouco Dessa edição que acontece daqui a pouco Bom dia Karina Bom dia Bom dia a todos Bom dia Kézia O filme hoje Que a gente escolheu Foi para celebrar O dia do orgulho Hoje é o dia mundial Do orgulho Discutindo quais seriam As temáticas relevantes E esse mês Essa foi a escolhida Por quê? Todos os dias Nós precisamos Quebrar mais ainda Os paradigmas E os tabus O CINHALES É sim Uma ação Que busca fazer isso Todas as temáticas Que nós trazemos Estão buscando a inclusão Sempre Nosso público Mais uma vez São de adolescentes De escolas Do município E do Estado Hoje vai vir A escola Do município De Fortaleza E uma ONG também Esses adolescentes Eles fazem parte De outros projetos Posteriormente A exibição Do CINHALES Que fala sobre Um casamento De mulheres Do mesmo sexo Que estão tentando Direitos iguais Para que elas possam Se usufruir O que casais Que são heterossexuais Já usufruem Na normalidade Do direito Posteriormente Ao filme A gente vai ter Uma roda de conversa Com a advogada Para falar Como são as leis E como é que está Essa evolução No Brasil Sobre isso E a representante Da ONG Muito pela resistência Para falar Como é ser família Como é ser mãe De uma pessoa LGBTQIAPN+. Quais são os enfrentamentos Quais são os tabus E qual é o trabalho Da ONG Na nossa sociedade Espero que todos Espero que todos Possam vir Aproveitar Esse momento Vai ser muito rico Esse filme Esse filme é baseado Em fatos reais Sim Ele é baseado Em fatos reais Foi um caso Que aconteceu Nos Estados Unidos E após Essa repercussão Dessas duas mulheres Esse filme Foi ganhando Essa história Foi ganhando força E foi feito Esse filme E mudou-se sim Uma lei De uma cidade Depois dessa lei De uma província Dos Estados Unidos E foi evoluindo Até Nos Estados Unidos Terem direitos iguais Com relação A união estável E posteriormente Ao casamento Obviamente que não Em todos os estados Que lá é um pouquinho Diferente do Brasil E é isso que a gente Também vai falar Um pouquinho mais tarde Aqui Então Alberto O público Quem estiver aqui Pela pertinho Da Assembleia E quiser vir assistir Esse filme Está à vontade Sim, com certeza Venha Será muito bem-vindo E eu tenho certeza Absoluta Que você vai sair daqui Com um novo olhar Muito obrigado Conversamos com Carina Diógenes Psicóloga da Célula de Saúde Mental E Práticas Sistêmicas Restaurativas Da Assembleia Legislativa Que é ligada Ao Comitê de Responsabilidade Social Da Assembleia Falando Sobre o Sinaleste Que apresenta o filme Amor por Direito Onde a exibição Começa daqui a pouquinho Aqui no Auditório Murilo Aguiar A Assembleia Com você No centro das discussões Obrigada pela sua participação Silvio Augusto Falando ao vivo Da Assembleia Legislativa Agora 8 horas e 36 minutos Remédio é coisa séria Cuidado para não tomar Remédio vencido Muitas vezes O medicamento Fica guardado em casa Por muito tempo Antes de tomar um deles Olhe sempre a data de validade Se o remédio estiver vencido É melhor não usar Por isso É muito importante Guardar o medicamento Em sua caixa original Que traz a data de fabricação E de vencimento A data de validade Também deve ser observada Na hora de comprar o remédio Tomar medicamento vencido Pode causar intoxicação Campanha pelo uso racional De medicamentos Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 Oi pessoal Se ligue nessa novidade A Alessi chegou no TikTok É isso aí Agora a gente está on Com conteúdos exclusivos E muita informação Para você ficar por dentro De tudo o que acontece Na Casa do Povo E no nosso Ceará Nessa rede que é tendência Curtiu nosso novo canal? Então segue o Arroba Assembleia CE No TikTok E compartilhe essa notícia Com a sua galera A Alessi está on No TikTok Entrevista Estamos de volta Com o programa Na Célio Lima Verde E com uma informação Muito importante O Escritório de Direitos Humanos E Assessoria Jurídica Popular Freitito de Alencar Que é um órgão aqui Da Assembleia Legislativa do Estado Está completando 23 anos de existência No mês de junho E para falar sobre esse assunto A gente vai conversar Agora daqui a pouquinho O deputado Renato Rosino Vai se juntar à nossa conversa Mas quem já está aqui Nos nossos estúdios É o advogado e coordenador Do Escritório de Direitos Humanos E Assessoria Jurídica Popular Freitito de Alencar Estou falando Do doutor Miguel Rodrigues Que já participou do programa Está de volta hoje Doutor Miguel Seja muito bem-vindo Bom dia Bom dia Que agradeço Estar aqui novamente com vocês Com seus ouvintes E numa data bem especial Que agora no mês de junho A gente completa mais um ano De existência e prestação de serviços À sociedade cearense Pelo escritório Freitito de Alencar Miguel A gente Daqui a pouquinho O deputado Renato Rosino Inclusive eu tinha anunciado Na abertura do programa A presença do deputado Porque ele é presidente Da Comissão de Direitos Humanos E Cidadania Aqui da Alessi E presidente do escritório Freitito Daqui a pouquinho ele participa Mas eu já queria começar Com você Falando sobre a importância Do escritório Freitito Porque a gente vai acompanhando E como passa rápido 23 anos Como passa rápido Mas a gente vai acompanhando Ano após ano Os eventos As mobilizações Que vão acontecendo As demandas Que vão surgindo E a gente percebe O escritório Numa crescente Cada vez Apoiando mais Recebendo mais demanda Eu sei que é muito mais trabalho Mas imagino também Que muito mais satisfação De estar podendo dar essa resposta Às pessoas que procuram o escritório Queria que você falasse um pouquinho Sobre a atuação Do escritório Freitito Sim É muito satisfatório A gente conseguir Prestar esse serviço É um serviço Que a Assembleia Começou a ofertar Há 23 anos No ano De 2000 E o serviço Que a Assembleia Presta Não é Não é Um serviço Que se encontra Em Não está ainda espalhado Pelo Brasil Digamos assim Ou mesmo Por todo o Estado É um serviço bem singular De assessoria jurídica popular Em direitos humanos Atendendo a coletividades Digamos assim Porque aí envolvem Comunidades urbanas Povos indígenas Comunidades quilombolas E outras E outras coletividades Que estão Com seus direitos humanos Vulnerabilizados São pessoas Geralmente Em situação de vulnerabilidade Socioeconômica também E que o escritório Ele faz Uma prestação De assessoria jurídica Que ela não é Só a parte judicial Estrito senso Não é só aquela parte De olhar o processo E peticionar Mas é também De trabalhar Para que essas pessoas Elas se Emponderem Do seu direito Através da educação popular Em direitos humanos Levando essa Essa prática Da Da assessoria jurídica popular Da AJP Às comunidades É também Fazer a articulação Interinstitucional Com os órgãos Seja Do sistema de justiça Como a defensoria pública O ministério público Mas também Com quem executa As políticas públicas Como as prefeituras As secretarias O governo do estado Também Tentando alçar Essas coletividades A um outro patamar Dentro desse sistema De justiça Que a gente tem No direito brasileiro Agora depois de anunciado Doutor Miguel Chegou o deputado Renato Roseno Já está participando Aqui também com a gente Já está nos nossos estúdios O deputado Renato Roseno Que é presidente Da Comissão de Direitos Humanos E cidadania da Alesse Presidente do escritório Freitito Deputado A gente estava aqui Doutor Miguel Explicando para os nossos ouvintes A importância Desses 23 anos Do escritório Freitito E aí eu já queria Emendar Uma pergunta Do seguinte Doutor Miguel Inclusive falou agora A questão Ministério Público Defensoria Quem está acompanhando O nosso programa agora Normalmente quando fala Em assessoria jurídica Ou enfim Fala de questões de justiça E não tem condição De pagar um advogado Normalmente pensa Na defensoria Ou se for uma questão Mais coletiva Vai atrás Do Ministério Público O escritório Freitito Nesse olhar Que você estava falando Aqui Miguel De trazer essa questão Do empoderamento Como é que acontece Esse acompanhamento Dessas demandas A demanda chega aqui Por exemplo Uma localidade As pessoas estão concentradas Morando em determinado Território E elas têm Uma demanda lá Específica Como é que isso Chega até o escritório Freitito E a partir daí Como é que isso é Desencadeado Inclusive com essas parcerias Como você falou De questão de defensoria Ministério Público Hoje em dia A gente tem Diversos meios Dessa demanda Desse atendimento Inicial Acontecer Geralmente as pessoas Procuram Pelo nosso Um dos nossos Telefones A gente tem Um contato De telefone Fixo E hoje em dia Também o WhatsApp Que serve só Para essa função De marcar os atendimentos Ou mesmo se dirigem Diretamente Em algumas vezes Se dirigem Direto A nossa sede E aí Esse atendimento Inicial É registrado E se se encaixar A gente atende É um escritório Por ser um órgão Público É um órgão aberto Porta aberta Ao público Digamos assim Então a gente Atende todas as pessoas Que chegam Aquelas que não estão Dentro desse público Alvo de atuação Do escritório Que são Essas coletividades Com direitos humanos Em situação de risco As que não são A gente encaminha Geralmente A defensoria pública Ou ao órgão competente E as que são A gente passa A acompanhar Realizando As 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 devidas funções Dependendo do caso Por exemplo Se for um caso Que envolva Uma política pública Relacionada A um órgão municipal A gente vai Acionar esse órgão Oficial Tentar fazer Realizar reuniões Ou mesmo Se for já Uma demanda judicial Atuar judicialmente Para Prestar essa Essa assessoria A essa comunidade E aí Essa comunidade Continua sendo acompanhada Não é um atendimento Que a gente Só Atende ali Naquele momento Referencia Para outro lugar E encerra Não A gente se for Se se encaixar Nesses critérios Digamos assim De De continuidade Que são O público-alvo São essas coletividades Vulnerabilizadas Tem um atendimento Contínuo Até que a gente Consiga Que esse Que esse direito Que essa violência Seja cessado E o direito Da pessoa Da pessoa não Né Dessa comunidade Ou dessa Dessa Des povo indígena Por exemplo Seja alcançado Deputado 23 anos Passa muito rápido E eu estava conversando Aqui com o doutor Miguel Falando justamente De como ao longo Desse tempo A gente foi vendo As demandas Numa crescente E o trabalho Do escritório Também Numa crescente Ganhando relevância Né Sendo já Incorporado Inclusive É sempre muito Lembrado Quando existe Algum tipo de demanda Nesse sentido Eu queria que o senhor Falasse pra gente Um pouco Sobre essa trajetória Momentos marcantes Nesses 23 anos De atuação Do escritório Fretito Bom dia Késia Bom dia Ronaldo Bom dia César Bom dia Miguel Bom dia Aos ouvintes E as ouvintes E aqueles aqui Que fazem a Rádio FM Assembleia Eu tive Três momentos Na minha vida Assim que Me mobilizam muito Afetivamente Né E são escolas Importantes pra mim Eu fui estagiário Do escritório De direitos humanos Da Câmara Municipal De Fortaleza Na década de 90 Era um Um projeto De extensão Chamado NAJUC Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária Da Universidade Federal Do Ceará Dos estudantes De direito Da UFC Naquele momento Fizeram um convênio Com a Câmara Municipal De Fortaleza E montaram o primeiro Escritório O saudoso Vereador Durval Ferraz Era o presidente Da Comissão De Direitos Humanos Seu assessor Era o então Advogado João Alfredo Com o qual Depois eu vim A trabalhar Quando Foi deputado Estadual E A ideia Daquele escritório Era que A Comissão De Direitos Humanos Da Câmara Já contasse Com um escritório Para desenvolvimento Da assessoria Jurídica popular Que ela não é Simplesmente Um Ter o advogado Gratuito Pra quem não pode pagar Ou seja Ela não se resume A defesa técnica Ela é Composta por um tripé Ou seja Uma abordagem crítica Do direito A educação popular Em direitos humanos E o fortalecimento Da autogestão De direitos Ou seja Por isso que Miguel coloca Nós trabalhamos Com comunidades Nós trabalhamos Com coletivos Nós trabalhamos Aquilo que Os americanos Chamam muito De litigância estratégica Ou seja Na perspectiva Da educação popular Em 2000 Eu estava aqui João Alfredo Era deputado estadual E era presidente Da Comissão De Direitos Humanos E A Câmara Municipal De Fortaleza Estava fechando Seu escritório E nós Propusemos Ao saudoso Presidente Desta casa O Elton Landim Que merece nossas homenagens Porque o escritório existe Porque ele De imediato Ele topou Ele disse Não Vamos fazer isso sim E aí fizemos Um escritório Cujo nome De pronto Foi em consenso Em uníssono Foi dedicar Homenagem a Frei Tito Que é o nosso Mártir dos Direitos Humanos Para as gerações Mais jovens Que não sabem Dessa história Frei Tito Foi um frade Dominicano Cearense Nasceu e morava Na Rodrigue Júnior Ele No Rio de Janeiro Ele lutou Muito bravo E corajosamente Contra a ditadura militar E sofreu Torturas Bárbaras Que deixaram Sequelas Que levaram A sua morte Na França E por isso Ele é talvez O nosso principal Pilar No caso Cearense Dos Direitos Humanos E daquele ano De 2000 Até hoje 2023 O escritório Frei Tito Ele tem sido Muito coerente Com esse tripé Da assessoria jurídica Popular Ou seja Repito Não é Não é simplesmente A defesa técnica A assistência judicial Gratuita Quem não pode pagar É uma É uma concepção De que as próprias Comunidades Coletivamente Devem se auto Organizar Ou seja Há um processo De educação popular De organização Para a efetivação Dos direitos De De sua dignidade E o O escritório Ele tem Se aperfeiçoado Nesta coerência E ele tem se fortalecido Eu quero Bom Ele começa Como um projeto Ele se torna Depois um órgão Da casa Na reforma Do organograma Da casa Primeiro Há uma lei Há uma lei Estadual Aprovada ainda Quando o ex-presidente Roberto Claudio Era presidente Da casa Depois houve Na reforma Do organograma Da casa É aprovada Uma nova lei Em que O escritório Freitito Ele ganha o status De órgão permanente De cidadania Vinculado A comissão De direitos humanos Isso é Muito importante E também Quero Aqui enaltecer O esforço Que a atual mesa Diretora Liderada pelo deputado Evandro Tem dado Tem reconhecido O escritório Ou seja O escritório Hoje ele tem Condições infraestruturais E humanas Muito melhores Do que aquelas Que eu conheci Há 23 anos E naquele momento Já era Para nós Um grande desafio Bom Você nos pergunta E me parece Que eu posso Enumerar Três grandes vertentes Com as quais O escritório Ele se notabiliza Em especial O direito à terra Direito à terra urbana Direito à terra rural Ou seja O primeiro direito O direito de ter Onde ficar Tanto o E Que ao longo De 23 anos Você tem Um conjunto De ações Paradigmáticas E eu queria Enaltecer Todo o trabalho Que foi feito Por exemplo Durante a pandemia Durante a campanha Despejo Zero Em que o escritório Freitito Ele se notabiliza Nacionalmente Por desenvolver Teses Em favor Do direito À moradia Em favor Do direito À terra urbana Mas não só Da terra urbana Também da terra rural Notadamente De comunidades Em especial De comunidades Que estão em algum conflito Conflitos socioambientais Conflitos com grilagem Conflitos com grandes proprietários Isso é muito importante Uma segunda vertente Que eu acho que é uma vertente Muito importante também É a da denúncia Da violência institucional A violência causada Pelos próprios agentes de Estado Há poucos Que se dedicam A isso No Brasil Ou seja A denunciar E a buscar A reparação De direitos De vítimas De violência de Estado Bom Se nós não o fizermos Quem o fará? Isso é muito importante Uma vítima de violência De agentes do Estado Procura quem? Então é muito importante Que essa vítima Ela seja acolhida E em sendo acolhida Que o seu direito Seja reparado Uma terceira Que eu acho muito importante Também Tendo em vista O ambiente Em que nós estamos Lamentavelmente De aumento Dos extremismos Das intolerâncias São os casos De discriminação De intolerância As várias intolerâncias Religiosas A discriminação racial A LGBTfóbica Em que também O escritório Ele persegue E constitui Teses muito interessantes Ele é portanto Muito coerente Ao longo de 23 anos Várias gerações De advogados Muito comprometidos E aí eu queria Fazer um elogio A todos os advogados E advogadas Que passaram Os estagiários E estagiárias Que passaram Porque não é simples Num país Que viola Tanto direitos humanos Ser advogado De direitos humanos Não é simples Você arrisca Veja Não é um trabalho Não é um trabalho Propriamente simples Você ir ao encontro Do conflito E fazer isso Com espírito público Então eu queria Que Nesses 23 anos Eu queria Deixar O meu elogio A todas as gerações Às atuais Os advogados E advogados Que compõem A equipe atual São todos E aqui eu queria Fazer essa ressalva Pública São todos Aprovados Em seleção pública Assim como Os estagiários Ou seja É uma seleção pública Garantida em lei Inclusive Isso é muito importante Como boa prática De gestão pública A seleção pública Para o escritório Ela está na lei Ou seja Eu posso passar Eu posso sair Da presidência Comissão de Direitos Humanos Qualquer outras pessoas Que porventura Venham adiante Elas terão Que fazer seleção pública Para a composição Da equipe do escritório Acho que isso é uma boa prática Garantida em lei Isso é muito interessante Garante autonomia Isso para nós É muito importante Então E agradecer toda a casa A casa tem um carinho Muito grande Pelo escritório Freitito Eu pensei nessa palavra Carinho Realmente Isso A casa toda A casa tem um carinho Muito grande Porque valoriza Porque sabe Que é um braço Da cidadania Da Assembleia Que entra em presídio Que vai em comunidade Ameaçada de despejo Que acolhe pessoas Vítimas de violência Então a casa tem carinho Pelo escritório Freitito E obviamente Sempre Elogiar O legado De Freitito Que hoje Se torna vivo Na pena Desses jovens advogados A gente está conversando Com o deputado estadual Renato Roseno Que é presidente Da comissão De direitos humanos E cidadania da LES E presidente Do escritório Freitito E com o doutor Miguel Rodrigues Que é advogado E coordenador Do escritório De direitos humanos E assessoria jurídica Popular Freitito de Alencar Falando sobre Esses 23 anos De existência 23 anos Que são completos Agora Marcados Agora nesse mês De junho E aí Eu tinha perguntado Deputado Para o doutor Miguel Antes da gente Começar a entrevista Se ia ter uma festa Se ia ter uma solenidade Se ia ter um Um grande seminário Mas É tanto trabalho Que não deu Para organizar Né doutor Miguel A gente vai fazer Essa comemoração Como é que ela vai Vai ser marcada Não Nós estamos pensando Nós estamos pensando Primeiro uma publicação Que seja Uma parte dela Já está pronta Ela tardou um pouco Em razão da pandemia Na verdade Nós gostaríamos De tê-la Lançado Já na pandemia Isso não foi possível Por motivos óbvios Nós vamos lançar ainda Esse ano Que conta a história Do escritório A partir dos seus Sujeitos Os que foram Atendidos pelo escritório Ou seja As comunidades E os seus Aqueles e aquelas Que foram Aqueles e aquelas Que foram Os fundadores E os construtores Dessa história Acho que isso é muito importante O ato de lançamento Nós gostaríamos Obviamente de contar Também Com parceiros De outros estados Também da assessoria Jurídica popular Que nos permitam Fazer esse diálogo Ou seja O escritório Ele faz parte De uma rede De entidades De assessoria jurídica popular Talvez as pessoas Que não estejam Muito próximas A esse conceito Achem que simplesmente É uma assessoria jurídica Às classes populares Não É uma metodologia Eu quero ressaltar muito Isso pela coerência Que o escritório Manteve ao longo De 23 anos Com esta metodologia A assessoria jurídica popular Ela tem um tripé E esse tripé Para nós Ele é muito importante Que nós nos mantenhamos Leais Metodologicamente A eles Ou seja Não é só Simplesmente Emprestar O saber técnico Jurídico É fazer Educação popular Em direitos É fortalecer A comunidade Na busca Da sua dignidade Na sua emancipação Que ela inclusive Não dependa Depois do seu caso Digamos assim Do seu processo Que ela não dependa Desta assessoria Mas que ela própria Obviamente ela consiga Nesse processo De emancipação E sem dúvida alguma A casa Deve render Suas homenagens Àqueles e aquelas Que fortaleceram O escritório A legitimidade Da casa E a legitimidade Do escritório Vem do serviço Não vem de si próprio Vem do serviço Ou seja Só Um escritório De direitos humanos Ele só tem Legitimidade Se aqueles Que tiveram Seus direitos humanos Patrocinados E promovidos Assim o reconhecem Com certeza Melhor do que a festa Viu doutor Miguel Foi o livro Já achei Bem melhor E a gente Claro Vai acompanhar Toda Essa divulgação Quando for acontecer Pode ficar à vontade Kézia Além Dessa Questão Da publicação A gente preparou Também Um material De comunicação Que está sendo Divulgado Nas redes Do escritório Que são Vídeos Em que os parceiros Que trabalham Com a gente No dia a dia Falam um pouco Sobre o escritório E sobre esses 23 anos A partir Da sua perspectiva A sua experiência Com o escritório Que rico isso Estão sendo lançados Alguns vídeos De diversos parceiros Tanto comunidades Mas também Alguns agentes públicos Sobre essa experiência E o trabalho Do escritório A importância dele E além disso Tem um outro produto Que a gente Vem trabalhando Há algum tempo Que é Com a pandemia A gente não conseguiu Fazer tão fortemente Esse trabalho Nas comunidades Claro Pelo isolamento social E daí vieram Algumas ideias Para fazer a educação Popular também De forma mais abrangente E por conta disso A gente desenvolveu Um produto Que é multiplataforma Que chama Minuto dos Direitos Humanos Gravamos Dois Protótipos Digamos assim E ele vai ser lançado Por esses dias Que é para ser Divulgado Nos canais De comunicação Aqui da Assembleia Legislativa Também como Mais uma contribuição Do escritório Aqui para a casa E para a sociedade Cearense Doutor Miguel Rodrigues Advogado Coordenador do Escritório De Direitos Humanos E Assessoria Jurídica Popular Freitito de Alencar Deputado Renato Rosendo Presidente da Comissão De Direitos Humanos E Cidadania da Aless E também presidente Do Escritório Freitito Agradeço A participação De vocês Parabenizo Obviamente Em nome aqui Da Rádio FIM Assembleia Esses 23 anos Na figura Dos dois Que na verdade Representam aí O trabalho De tanta gente De tanto valor E que Trabalha com tanta Dedicação O senhor falou Na questão Do carinho Deputado E quando a gente Fala em Escritório Freitito A gente tem Essa percepção Do carinho Mas de um trabalho Que é feito Com cuidado Com olho no olho Com entender E aí dentro Desse tripé Que o deputado Falou De entender Que não é só Aquela demanda jurídica Tem a questão Do empoderamento Como o doutor Miguel Citou aqui É você olhar O outro E chegar junto E resolver Aquela demanda Então parabéns Foram 43 mil famílias Ano passado Só de novos Atendimentos Se você pegar o total São cerca de 70 mil Famílias atendidas Pelo escritório Então assim Esse número É um número muito Impressionante É um número muito É uma escala De trabalho muito grande Ou seja A quantidade de famílias Que tiveram direitos Reparados Nas suas comunidades A partir da intervenção Do escritório Eu fico muito emocionado Com a história do escritório Porque Eu tive a sorte De ser atravessado Por ela três vezes Quando fui Antes da sua fundação Quando fui estagiário Ainda nos anos 90 Na experiência anterior Como assessor parlamentar E agora Eu tenho A sorte De ser presidente Da comissão de direitos humanos E ter essa oportunidade Então assim O escritório Me atravessa três vezes na vida Então pra mim É muito importante Eu quero agradecer Obviamente Todo o carinho da casa A mesa diretora O deputado Evandro Aqui eu vou cometer Uma inconfidência Ele já decidiu Expandir o escritório Isso pra nós É muito importante Então vem uma novidade Por aí Então eu vou cometer Essa inconfidência pública Que eu espero que o deputado Evandro Não me rale Mas é muito importante Que a gente Essa decisão Ela é uma decisão Muito importante De reconhecimento Olha Se com esta equipe Que é uma equipe Enxuta Veja O escritório é barato É uma equipe muito enxuta E que ela consegue Ter essa escala de trabalho Então ele merece ser Fortalecido E nas pessoas Do doutor Miguel Doutora Lourdes Doutora Cecília O doutor Adilson O doutor Pericles Que lá se encontram hoje Eu quero também elogiá-los Essa geração atual E a geração também Desses estagiários Estagiários que vão ficar marcados A todas as comunidades Mas eu quero agradecer A todos os órgãos da casa Que sempre facilitaram E desenvolveram muito O trabalho do escritório Freitito E também quero saudar Nesses 23 anos Que ele tem rendido frutos O escritório Doutor Luiz Loscheider Da Câmara Municipal de Fortaleza É o primo mais novo Do escritório Freitito E inclusive Digamos assim Muito inspirado No escritório Freitito Então quero dizer Que está rendendo frutos Isso é muito Muito importante Então Que o doutor Miguel Aqui seja o portador Dos nossos reconhecimentos E do nosso agradecimento A toda a equipe atual Vida longa O escritório Freitito Que venha mais 23 E por aí Pra gente ter Esses números impressionantes Esse apoio A toda a comunidade Deputado Muito obrigada Doutor Miguel Rodrigues Muito obrigada E muito bom dia pra vocês Obrigado Bom dia Eu que agradeço Bom dia Agora nove horas E dois minutos Um serviço Que a Assembleia Legislativa Do Ceará Oferece É o escritório Freitito de Alencar Homenagem ao frade dominicano Preso e torturado Por defender os direitos humanos O Freitito É um espaço Para receber denúncias De violações Da dignidade humana Advogados E educadores Defendem a moradia digna Os direitos De quilombolas Dos povos indígenas E das comunidades Tradicionais Bem como os grupos Discriminados Pelo racismo Homofobia E intolerância religiosa O escritório Freitito É uma espécie de Procon dos movimentos sociais Atento aos casos Coletivos De violação Dos direitos humanos Bem como aos casos Individuais De repercussão coletiva Compartilhar iniciativas Esta é a meta Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Ceará Rádio FM Assembleia Noventa e seis Vírgula sete Com você No centro Das discussões Você é diferente Das outras pessoas Você tem os mesmos direitos Que a sua família E os seus amigos Os mesmos direitos De quem você não gosta E de quem você nunca viu Direitos humanos Em cada diferença A igualdade Realização Movimento Nacional Dos direitos humanos Apoio Rádio FM Assembleia Noventa e seis Vírgula sete Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Kézia Diniz Estamos de volta E agora para conversar Com Cláudio Teran Que já está aqui Nos nossos estúdios Cláudio Teran Muito bom dia Kézia Diniz Muito bom dia Que bom que você está de volta Muito bem Cláudio Teran Eu não sou Eu fiquei sabendo De outra história Fiquei sabendo Você estava achando Bom minha ausência Que conversa é essa Eu estava celebrando A sua volta E a volta de Magnolia Paiva Que foi todas as férias Cláudio Teran Conta pra gente O que é que vai ser Destaque logo mais Na sessão plenária Quer dizer Nós vamos ter A leitura de projetos Das senhoras e senhores deputados Mas também vamos ter Hoje Uma leitura de requerimentos E o avulso de requerimentos Dos deputados Sempre tem por objetivo Pedir providências Da máquina pública Para as mais diversas demandas Então Geralmente Esse expediente É bem volumoso E a Assembleia Hoje Na sessão Vai apresentá-lo Os requerimentos São utilizados Pelos deputados Para pedir providências Diretas Ao governo do estado Uma das demandas Mais solicitadas Atualmente É recuperação É recuperação de estradas Porque os deputados Viajam Os deputados São cobrados Também Em relação A estradas O período chuvoso Sempre gera Estragos Nas rodovias E o próprio governo Tem uma proposta Justamente De começar Uma operação Tapa buracos Em todo o estado Do Ceará Mas os requerimentos A maioria deles Trata desse assunto Quanto a projetos De lei A deputada Juliana Lucena Está apresentando O projeto 723 Barra 2023 Que institui O município De Palhano Como a terra Da palha No estado Do Ceará Sim Muita gente acha Que esse palhano Teria a ver Com o padre palhano Lá de Sobral Não Não tem É outra coisa Uma das razões É porque o município De Palhano Que fica aqui No litoral leste Do estado Que fica aqui Na região Na região do Jaguaribe Na realidade Quer dizer É um município Onde a produção Da palha Ela tem Múltiplos usos E a deputada Na justificativa Explica que Essa atividade Ocupa muita gente Tem pessoas Que tiram O seu sustento Justamente Trabalhando a palha Beneficiando a palha E a partir daí Ela vem com Essa ideia De instituir O município De Palhano Como a terra Da palha O deputado De Assis Diniz Está com uma proposta Que obriga A oferta De serviço De tradutores E intérpretes De libras Em estabelecimento Hospitalar Das redes Redes E libras Isso poderia De um lado Gerar Ocupação Para essas pessoas Que trabalham Nessa atividade E de outro Facilitar a vida Daqueles que precisam Do atendimento público O deputado O deputado também diz Na justificativa Que entende Que é uma forma De inclusão social E de democratizar Mais ainda O atendimento O deputado Guilherme Bismarck Está com uma proposta Que institui Como patrimônio cultural Imaterial do estado O canjirão Já comeu O canjirão Não sei nem o que é isso Canjirão Não é possível Eu que não sou cearense Sei Não que nada Eu aprendi Aprendi com o deputado Guilherme Bismarck Canjirão É uma pista Claudio Terão Para ver se eu acerto Canjirão É um doce Feito a partir Da castanha de caju Misturada a farinha De mandioca E mel de caju Já ouviu falar Ronaldo Não comi canjirão Mas já fiquei com vontade É uma delícia Esse doce é uma delícia Olha só os ingredientes Aqui Doce Feito a partir De castanha de caju Misturada a farinha De mandioca E mel de caju E sabe onde é que tem Muito esse doce No município de Aracati Que é de onde O deputado é oriundo Vai lá na canoa quebrada Para você ver Como tem canjirão Mas não tem lá Não é só lá não Tem outras regiões do Ceará Em que esse doce É produzido Esse doce também Tem uma cadeia produtiva Essa cadeia produtiva Já foi beneficiada E vem sendo beneficiada Constantemente Quésia Com profissionalização E capacitações E o deputado entende Que é um patrimônio Cultural e material Do estado Que é tipo assim A nossa tapioca Coisa que é nossa Aqui é imaterial É imemorial também Então os deputados Estão bastante Digamos assim Românticos Na sessão de hoje Quésia Diniz Um está propondo Transformar palha Na capital da palha E o outro Em transformar o canjirão Num patrimônio material Também pelo significado Desse doce maravilhoso Para convencer os colegas Acho que podia ter Uma distribuição ali De canjirão Eu inclusive Deve ir ali para a porta Do plenário Se isso acontecer Eu inclusive vou chegar A sete horas da manhã No plenário Claudio Teran Agora os oradores Você já tem a lista Com os oradores inscritos? O primeiro que vai falar Que é o deputado Leonardo Pinheiro Ele vai falar Pela bancada Do Progressistas Que é o partido dele Logo depois O deputado Guilherme Sampaio Da bancada Do Partido dos Trabalhadores O deputado Sérgio Aguiar Está com o terceiro tempo Ele vai falar Pela bancada Do PDT O quarto tempo É do deputado Firmo Camurça Que é da bancada Do União Brasil No quinto tempo A deputada Doutora Silvana E no sexto tempo O deputado Carmelo Neto Vão falar Pelo Partido Liberal PL Obrigada Claudio Teran Você volta amanhã Estaremos aqui amanhã Com certeza Késia Diniz Um ótimo dia Para você E para os nossos ouvintes Para você também Claudio Teran E nós chegamos ao final Do programa Anacélio Lima Verde De hoje Você acompanhou A entrevista Com o deputado estadual Claudio Pinho Que falou sobre Um projeto de indicação Que autoriza O Poder Executivo A criar o programa Farmácia Solidária O ortopedista E especialista em coluna O doutor Plínio Linhares Explicou sobre O mês de conscientização Da escoliose Já o deputado estadual Presidente da Comissão De Direitos Humanos E Cidadania da Alesse O deputado Renato Roseno Que também é presidente Do escritório Freitito de Alencar Participou do programa Ao lado Do advogado Principais plataformas De áudio Como o Spotify Deezer, Apple E Google Podcasts Basta procurar Rádio FM Assembleia E se inscrever Além de mim Que é Zia Diniz A equipe do programa Anacélio Lima Verde Reúne na coordenação Laiana Vasconcelos Repórteres Silvio Augusto Cláudio Terão Direção Multimídia Rodrigo Lima E Márcio Medeiros Operação Multimídia César Moreira Redes Sociais Vanessa Cordeiro A coordenação de programação É de Ronaldo César E Tarsiana Campos É a gerente geral Da Rádio FM Assembleia Para participar do nosso programa Enviando algum comentário Ou sugestão Anote o número Do nosso WhatsApp 85982014848 O programa Anacélio Lima Verde Fica por aqui Mas a gente volta A se encontrar Amanhã Até lá Tchau